Olha, olha, olha... Estou com uma boa expectativa em relação a isto. Fantástico! Sim, bling, bling! Isso é chato! Oh! Mas ele tem uma voz bonita! Diogo, Diogo! Vai! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Olha! Olha! Já tá! Aê! Não percebi o nome! Gerson! Gerson! E de onde vens? Estúbal! Toma! Toma! Mas quantas pessoas é que tu trouxeste? Umas quantas! Eles estão ali e mais! Mas há mais pessoas ali, não há? Não! Mais ali! E vieram com mais quem? E depois tenho a minha esposa, o meu pai, o meu filho e a minha irmã! Muito bem! A mais nova das minhas irmãs! Esses estão lá dentro! Esses estão lá dentro! Gerson! Acho que as coisas te vão correr muito bem por aqui! Agora tens uma decisão fácil! 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 Para tomares! Facílima! Facílima! Entre o Diogo Pissarra e a Áurea! Nenhum deles fez nada da música em Portugal! Ah! Coisa pouca! Não percebem nada disto! Portanto vai ser muito fácil para ti! Tomares uma decisão! Gerson, obrigada por teres vindo ao The Voice! E ainda bem que a malta tem a oportunidade de te ouvir cantar! Obrigado! Olá Gerson! Olá Áurea! Obrigada por nos teres vindo mostrar a tua voz! Que eu gostei muito! Tens uma ruquidão muito bonita e controlas muito bem isso ao longo da música! É óbvio que também senti algum descontrole a determinados pontos! Mas adorei! Adoro a tua voz! Adorava trabalhar contigo! Fica por favor na minha equipa! Bem vindos! Obrigado! Estás bem? Estou ótimo! Adorei a tua atuação! Adorei a escolha musical acima de tudo! O teu timbre... Estás rouco ou é mesmo assim... Sempre foi assim a tua voz? Não, a minha voz sempre foi um pouco rouca! É incrível! É dos bagaços! Não! Nunca vi nem pretendo ver! E ainda para mais vendo-te tocar ao piano! Obrigado! E agora olha... Se calhar pedes uma ajuda à Claque... Ou ao teu filhote... Não sei... Podemos ver o teu filhote! A tua família! Eu sou filho, Lourenço! Como é que se chama o teu filho? Lourenço! Lourenço! Foi o bebê de um anelado de Setúbal! Ai, não posso! Ai, não tragam! Ai, 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 ai! Ele deu tudo batom! Fior, nós temos um problema! Temos um problema! Tu estavas a sugerir que o Lourenço indicasse... Sim! Lourenço não fala! Olá, bebê! Lourenço ainda não fala! Olá, bebê! Andou com a amor! Lourenço está intitulado como o bebê da Voice! Não chorou ainda desde que cá está! Olá, ainda não chorou! É incrível! E agora então tens de escolher, não é? Tenho de escolher! Eu respeito cada um de vocês pelo vosso trabalho, todos vocês marcaram... Eu estou a gostar da conversa! De alguma forma, a minha juventude! E... Áurea... Peço desculpa, mas... Tem aqui que vai adiar! Obrigado! 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 O Gerson conseguiu um passaporte para a próxima fase na equipa de Diogo Pissarra Que fica assim com 9 poderosas vozes no seu grupo! Obrigado! Obrigado! Há até a próxima fase na equipa de Diogo Pissarra Que não tenham tão criticado! Que não tenha sido só uma oportunidade de ver! A minha culpa vai ser vivendo! Eu que você já está trazendo um passo um passo pra isso! Que você já está entendido! A minha culpa vai ser bem sem fins!